Bota a cara pra tu ver Bota a cara pra tu ver Bota a cara pra tu ver E se tentar nós chuta o balde Quem comanda em juiz de fora Quem comanda em juiz de fora Quem comanda em juiz de fora É o Guilherme com o Alde É o Guilherme com o Alde Guilherme chegou de auge Pronto pra desculachar Radearam o 17 E de suspensão a A Doutor Marra o kit 15 Faz tremer até o chão 4D 405 Vai te deixar surdão E de fora é tudo nosso Minas Gerais tá dominado Quem tentou bater de frente Pode crer ficou quebrado Alde preto do Guilherme Onde chega foi derrô Qualidade 100% Bota a cara pra tu ver E o som é pesadão Fechou ponte de Adriano Seus comédia vacilão Sente o som e a botem Sente o som e a botem É o Guilherme com o Alde Sente o som e a botem Sente o som e a botem Sente o som e a botem É o Guilherme com o Alde Sente o som e a botem Sente o som e a botem Sente o som e a botem É o Guilherme com o Alde Guilherme chegou de auge Pronto pra desculachar Radearam o 17 E de suspensão a A Doutor Marra o kit 15 Faz tremer até o chão 4D 405 Vai te deixar surdão E de fora é tudo nosso Minas Gerais tá dominado Quem tentou bater de frente Pode crer ficou quebrado Alde preto do Guilherme Onde chega muito erro Qualidade 100% Mago o som foi quem montou Bota a cara pra tu ver Que o som é pesadão Fechou ponte de Adriano Seus comédia vacilão Facilão Facilão Sente o som e a botem Sente o som e a botem Sente o som e a botem É o Guilherme com o Alde Sente o som e a botem Sente o som e a botem Sente o som e a botem É o Guilherme com o Alde Sente o som e a botem É o Guilherme com o Alde Bota a cara pra tu ver Obrigado.